Esse é o canal do Siluquinhos do Recanto, de onde? Capetite! Marcelo e... Marcelo! Marcelo e Pedro! Autotom Veículos! A parte da propaganda aqui! Autotom Veículos! Autotom Veículos! E Autotom Veículos vai poder ensinar esse vídeo aqui! Vivo! Fernando! Pedro! 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 Pedro e Marcelo! Deixa eu falar só o Pedro mesmo... Deixa o cara pra lá né? É o Pedro e Marcelo! Marcelo e Marcelo! Marcelo e Marcelo! Você abre aí e Marcelo! Marcelo! Marcelo e Marcelo! Marcelo e Marcelo! Marcelo e Marcelo! Marcelo e Marcelo e Marcelo! Aniversário da Autotom Veículos viu? Comprou o carro do autotom Veículos, o pistão Sultaguatinga ganha, esse próximo mês agora, ganha 300 quilômetros de combustível ou licenciamento pago ou mais o quê? Fala aí, vamos lá? Vamos lá, me ajuda, autodô veículos. Opa, mais ainda, vai ganhar vai ganhar um seguro totalmente pago pelo autodô veículos, seguro, seguro do carro. Seu mil, né? Seguro do carro, autodô veículos, pistão Sultaguaté, Marcelo, 992, 20, 89, 41. Vai fantasma, cai, o caralho, vai parar. Aí o carro, o carro do proprietário vai ter que pagar esse... Tranal 2, né? Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá que já passou o... É mesmo que cair o senhor Cideroca, que eu vou te dar aula. Ok, ó, eu vou te passar... Manda pra mim aí, volta meu número, manda pra mim, que é o mundo da with you. O mundo da Have you guys, olha, você fala, aí eu vou te calhar aí. Ele conseguiu isso, ele é mágico, eu sou live, eu vi ele é live. Ele conseguiu isso, ele conseguiu. Ele conseguiu isso, ele conseguiu isso, ele conseguiu. Ele conseguiu isso, ele conseguiu. É, o tripé é a câmera. Beleza, aí você botou, esse suporte de celular seu que botou eu já peguei. Foi, eu fui. Caralho, cara. Não, o celular descarregou, pô. Não, que aquilo regula. Ô, deixa eu falar, tem um banco de navegamento exportado em 10 anos, não tem lá isso. É, não, eu já procurei, já procurei, mas tem tudo que é lado. Deus em mim, esse tripé, ele vem com ring light. Nem, nem chinês, não tem, cara, eu não tenho. Eu sei, errei, eu não pedi até. Não tem, não tem, cara. É, porque não tem, não tem. Eu tô vendo, não tem, pô. Olha aí, ó. Você pegou o suporte do carro, aquele que pegou o suporte, você errou. Agora eu tô curioso, e a câmera? Hã? Essa é a câmera normal. Não, eu sei, é a câmera normal, mas você adaptou ela também aqui. Não, não é normal, normal. Eu comprei, já tirei as outras coisas e coloquei. Eu tirei as outras peças, que eu já aprendi aqui. Vai lá, pelo menos. Já adaptado. E no chapéu, beleza. Não tem. É, foi aí de pensar, né? Não aventou isso. Não aventou até por virar, tipo. Isso aqui foi aventou. Isso aqui é para patentear e ganhar dinheiro, meu amigo. Mas vem tomando sério, vamos patentear isso aqui. Isso aqui foi o senhor que fez. Então, nós vamos patentear. A partir do patentear, a gente vai fabricar. Fabricar, nós vamos vender. É. Na chuva, você corre para pagar alugado, né? Que porra. É o canal Sinuque do Recanto? Mas não, é. Faz uma propaganda aqui na frente. É o canal Sinuque do Recanto. A gente fica divulgando. Ah, é mesmo. É, é. A gente fica divulgando. Deixa eu te falar. É. Anota o meu contato. Entra no canal do moleque. Não, é ele agora. Irmão, tenho 10 anos aqui no Atesimuque. Fui criado pelo meu pai aqui. Todo mundo deu zenir. Você é bom. Eu? Vamos embora. O senhor está com o celular aí? O meu celular descarregou. Tô. Anota o meu contato e me chama no WhatsApp agora, por favor. Vamos embora. Ah, não. O meu é isso aí. Meu celular não é isso aí. Ah, não. Me dá. Esse cartão funcionou, né? É meu. É meu. Eu vou te ligar. Não, deixa aqui, ó. Guarda aí esse. Esse aqui é meu. Esse aqui eu vou ligar pro celular amanhã. E a gente vai conversar sobre isso. Eu também, eu tô no ramo do Instagram. Eu tenho uma loja lá pra descontar do Cia. Tem 10 anos que eu tô lá. Tá sendo gravado aí. Pedro Gaia. Pedro Gaia. Ele é diretamente do E3. Chama aí. Chama aí. A gente tem que trabalhar aqui. A gente tem que trabalhar aqui, não é? Tô de cara com isso aqui. Vou chamar o celular, sabe? Pode chamar lá que eu... Gabriel. Já tá bom. Já tá bom. Tá bom, pode chamar. Tá bom, pode chamar. Pedro Gaia. Sucesso. Senta as menininhas aí. É. Senta as meninas de torreio. Já tá 200 e 1 aí, ó. Isso. Esse é o louco. Esse é o louco. Esse é o louco. Esse é o louco especializado. Ele acabou. Joga aqui tudo jogando. Mas fala muito. Fala bem. Tá de forma. Tá de forma. É ruim de novo. É ruim de novo, mas fala. Como é que tem? É nosso louco. Tô. Eu me falo muito. Tá de forma. 200 e... É, porra. Vai? 2 dada pra quem? 2 dada pra quem? 2 dada pra quem? 2 dada é, caralho! Vamos começar com o jogo. Quatro minutos, tá? Sete minutos, Júlio. Sete minutos e dois. Pode, já pode, já pode. Já pode aí, a gente tem, já. Autotor veículos, esse mês, esse mês agora, próximo mês agora. Aniversário, primeiro aniversário da Autotor veículos. Fala aí. Primeiro aniversário do? Da Autotor veículos. Autotor veículos. Vistão Sul. Ao lado da Nil Rodas, Nil Rodas. Isso, patrocínio da dona de quem? Do petalço aqui do recanto. Já tem patrocínio. Já tem patrocínio. Autotor veículo. Ô, amigo, assim você perde o jogo, amigo. Assim você não dá. Cagou, pai. Autotor veículo. Põe a ligação. Dois a um, dois a um, dois a um. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau. Tchau.